Fala, galera! Tudo bem? Você que vai ser servidor público do TRT da Sexta Região, seja bem-vindo ao nosso curso, ou melhor, a nossa aula de premonição. Separei umas questões aqui tops de Direito do Trabalho para que você possa apreciar comigo. Eu sou o Fagner Sandes, sou professor de Direito e Processo de Trabalho. Fui convidado aqui pelo meu amigo Marcão, pelo meu amigo Renatinho, para falar com vocês sobre algumas questões de Direito do Trabalho aqui no Matemática para passar. Eu tenho certeza absoluta que com essas questões, vocês vão assimilar aquele conteúdo que é essencial para você gabaritar Direito do Trabalho. Tranquilo? Vamos começar sem delongas. Se você quiser me adicionar nas redes sociais, fica aí no meu Instagram registrado, arroba prof.fagner sandes. E no Facebook também, professor Fagner Sandes. É só seguir lá na minha fanpage. E não se esqueça de se inscrever no canal do Matemática para Passar. Tem que se inscrever lá para você acompanhar as várias dicas de matemática desses caras que são fera, o Renatinho e o Marcão. Beleza? Vamos começar nossa brincadeira então, galera. Uma questãozinha bem tranquila sobre férias. Férias é padrão na FCC. Todo e qualquer concurso que envolve a FCC, se não for uma questão inteira, pelo menos algumas alternativas, você vai ter que responder com conhecimento sobre férias. Ok? Vamos ao nosso anunciado. As férias constituem um período de descanso anual remunerado. Olha que coisa importante eu já tenho nessa informação inicial. Sempre quando você vir uma questão de férias na tua prova, você tem que entender que férias é uma hipótese de interrupção do contratrabalho. Por que, Fagner, que férias é interrupção do contratrabalho? Por um motivo bem simples. O trabalhador, embora não esteja exercendo as suas atividades, ele recebe para poder descansar. Ok? Por isso que é interrupção. Lembra? Aquela classificação básica da interrupção? Eu não trabalho, porém recebo. E o tempo de afastamento é contado para todos os efeitos legais. Ok? Seguindo. No entanto, não se trata de um direito incondicional. De fato, a CLT estabelece requisitos para o gozo das férias anuais. Sendo certo que algumas circunstâncias fazem com que o empregado perca o direito a férias. Entre elas, qual é o artigo que você tem que ler para responder essa questão? Artigo 133 da nossa querida CLT, reformada pela Lei 13.467, 2017. Que com relação a esse aspecto nada mudou. Continua tudo como era antes. Então vamos ver as alternativas e assinalar aquela que é correta. Ok? Ou seja, aquela em que o empregado não terá direito ao gozo de férias, considerando as hipóteses do artigo 133 da CLT. Letra A. Gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Letra B. Percepção de prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 120 dias consecutivos. Na verdade, aqui eu já te digo que está errada a letra B. Porque é por período igual ou superior a seis meses, embora descontínuos. Mais de 24 faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo. Não. São mais de 32 faltas. Porque se ele tiver que ter 32 faltas, ele goza de férias. Está lá no artigo 130. Na proporção ali estabelecida. Ok? Que você já deve ter decorado. Tem que manter aquela proporção. Ok? Na sua mente. Então quando ele tem mais de 32 dias de faltas, ele não goza. Até porque ele já gozou de férias, né? Concorda comigo? Camarada faltou mais de 32 dias. 33, 34, durante o período aquisitivo. E ele ainda vai ter gozo e férias? Não, não vai. Ok? Letra D. Suspensão preventiva para responder em que era administrativo. Não tem essa previsão. E letra E. A previsão preventiva mesmo em caso de impronúncio ou absorção. Também não tem esta previsão. Então a nossa resposta aqui é a letra A. Gozo e licença com percepção de salários por mais de 30 dias. É o que diz lá o nosso artigo 133 da nossa CLT. Beleza isso, gente? Maravilha! Vamos para a nossa outra questãozinha. Olha aqui, ó. Fácil também. Muito fácil. Questão envolvendo assunto relacionado à interrupção e suspensão do contrato a trabalho. Olha, vale considerar aquela máxima que você aprende na teoria do direito do trabalho. Toda vez que o empregado não está prestando serviço, mas recebe, mesmo afastado, e o seu afastamento conta como tempo de serviço, é interrupção do contrato. Porém, se ele está afastado, não está prestando serviço e também não recebe salário, e o período de afastamento não é considerado como tempo de serviço, para todos os efeitos, é hipótese de suspensão. Com essas informações, nós vamos, então, apontar aqui qual é o gabarito desta questão. Veja comigo. Catarina ficou afastada do trabalho por 120 dias em razão de licença maternidade. Então, a primeira informação. Catarina se afastou por licença maternidade. Guardou aí? Beleza. Ao retornar às suas funções, escorregou em uma escada da empresa, sofrendo fraturas que exigiram seu afastamento do trabalho por 45 dias. Segunda hipótese. Primeiro, afastamento para licença maternidade. Segunda, ela sofreu um acidente. Ok? Ficou afastada por 45 dias. Recebeu auxílio doença acidentário. Após a alta do INSS, retornou às suas atividades. Mas, um mês depois, a empresa lhe concedeu férias, tendo em vista que o término do período concessivo estava próximo. Em relação ao contratrabalho, os períodos de afastamento de Catarina caracterizam, respectivamente, Olha, lembra que o período concessivo é aquele que vai nos 12 meses subsequentes à aquisição de lhe de férias. O meu primeiro ano é o período aquisitivo. E até o fim do segundo ano, eu tenho que gozar do período concessivo. Ok? Então, por exemplo, se eu fui contratado no dia 1º de abril de 2017, o gozo das minhas férias tem que ser até 30 de março de 2018. Não é isso? Não, Fagner. É, ainda bem que você está atento. Olha lá, hein? Eu vou ter o meu período aquisitivo de 1º de abril de 2017 a 1º de abril de 2018. E aí eu tenho que gozar das minhas férias relacionadas a esse período aquisitivo até 30 de março de 2019. Qualquer gozo posterior, seja dias ou não, ou seja, o mês inteiro, alguns dias, tem que remunerar em dobro. Não esqueça essa informação. Beleza? Então vamos ver essas hipóteses, o que configuram? O que você acha que configuram essas hipóteses aqui? Ah, Fagner, sei lá, você está falando aí de licença maternidade. Licença maternidade é o quê? Eu sempre tive a percepção que licença maternidade era hipótese de suspensão. Pois é, tira isso da sua mente, vai para a prova tranquilo e responda sempre. Licença maternidade é caso de interrupção. Por quê? Ela não trabalha, mas recebe, ok? Isso é pago pelo empregador que depois vai ter uma compensação lá com o NSS. E o afastamento dela, este período, é contado para todos os efeitos legais. A empresa continua com as obrigações decorrentes do contrato trabalho. Então é interrupção. Logo, se eu entendo, presta atenção nisso, se eu entendo que é interrupção a licença maternidade, olha só como você tem que saber fazer prova. Eu já elimino a D e a E, porque a D e a E começam com suspensão. Em não sendo suspensão, eu já as elimino, ok? Fiquei com dúvida então em três. Vamos ver. Qual foi a outra hipótese? Ela sofreu um acidente de trabalho. Foi afastada por 45 dias, tendo recebido o auxílio-acidente. Não foi? Foi. Então nessa hipótese, o que eu vou ter? Os primeiros 15 dias como interrupção e do 16º dia em diante, suspensão do contrato de trabalho. Logo, interrupção e suspensão. Então olha aqui, eu já mato essa letra B também, porque os 15 primeiros dias do afastamento dela configuram o que? Interrupção. Então já elimino a B, é razão dessa suspensão. Ótimo. Fiquei com a A e com a C. Aí você vai entender o seguinte. Se eu falar, presta atenção, se eu falar que é uma interrupção durante os 45 dias, eu estou aniquilando a suspensão a partir do 16º. Por isso que eu posso eliminar também a letra A, porque não é interrupção durante os 45 dias, viu? Às vezes eu não preciso nem saber tudo, basta saber duas informações que eu já consigo chegar no gabarito. Então o gabarito é esse, letra C. A primeira hipótese, interrupção. O acidente, primeiros 15 dias de interrupção, depois suspensão durante 30 dias. E por fim as férias configuram interrupção do contrato de trabalho. Tranquilo? Maravilha! Fagner, é seu gabarito. Essa é a ideia. Você vai bombar a prova e você vai gabaritar direito do trabalho. Ok? Show! Vamos para mais uma questão. Então, gosto bom LTDA, indústria alimentícia. Fala galera, você que vai fazer o concurso do TRT da Sexta Região, TRT Pernambuco. Eu venho fazer um convite maravilhoso, top para você. Eu sou o professor Fagner Sander, sou professor de Direito e Processo Trabalho. E recebi com muito carinho e aceitei o convite dos meus amigos Marco Antônio e Renato para gravar para vocês questões de direito do trabalho e processo de trabalho focados exatamente no concurso do TRT da Sexta Região, que você obviamente já sabe, a banca é a FCC. Trouxe temas extremamente atuais, temas relacionados ao direito do trabalho com foco na reforma e também do processo de trabalho no que diz respeito à reforma trabalhista. E eu tenho certeza que são temas que serão abordados na tua prova. E como o nosso objetivo é que você gabarite, logo, você tem a obrigação de assistir o Aulão da Premonição, a fim de que você possa gabaritar, portanto, direito do trabalho e processo do trabalho. Ok? Fica aqui então a minha chamada. Não deixe de assistir o nosso Aulão da Premonição. Vai ser bombástico e tenho certeza que vai ser muito útil para você. Forte abraço, sucesso, arrebenta na prova, quebra a FCC. Estou contando com você, hein? Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!